O que é pior? Trair a mulher ou quebrar o braço? Rapaz, eu não gosto desse tipo de pergunta não. Porque pra você responder, você tem que ter vivido as duas coisas. E eu nunca quebrei o braço. Como é que história fica defesa e traiu o safado? Apaga essa porra. Apaga essa porra. Tu trocaria tua namorada pela Mel Maia? Não. Porque deve ser feia. Calma aí. Caralho. Quanto tempo juntos? Seis anos já completou. Se eu tivesse pegado seis anos de prisão, eu tava solto. Eu já tava livre. Tá cabrudo? Tô brincando, desgaste. Antônio. Você prefere uma loira ou uma morena? Tá rindo em que? Tá rindo em que, palhaço? Responda. O que você prefere? Vá. Virou palhaço, foi? Ah, você tá rindo. Você prefere o que? Loira, é? Como? Não é loira? Você pede pelo aí, ó. Oxe, 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 vanha. Oxe, não é? Por que você não respondeu? É senão que você gosta de loira. Eu ia dizer a morena. Eu fiquei rindo que eu ia dizer a morena, vanha. Morena não. Você ficou rindo. Oxe, 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 oxe. Vai tomar o teu gardenal, mulher. Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Que música é essa? Você tá tirando o meu comentário? Vai, eu tirei. Essa aqui é boa. Léo? Vitor, tá aí? Vitor? Vitor, tá aqui. Só de braço. Você trairia sua mulher por um milhão de reais? Se sim, levanta o braço. Gente, rapaziada. De coração. Tem coisa, mano, que o dinheiro não compra. Isso sim, eu aprendi com Deus. Se sente saudade da ex, dá uma risadinha. Peraí. Vá. Dê risada pra tu ver. Você gosta da sua namorada igual você gostava. Se tu responder essa pergunta, Henrique, eu te mato. Eu te mato. Se tu responder essa pergunta, eu nem terminei de ler, amor. Nem vi. Ai, mas eu fico fã. Biel, Carol tá perguntando que dia vocês vão relembrar aquela noite. Tá com essa cara por quê? Me mandou, me jogou. Se casamento fosse contrato de aluguel, você renovaria ou procurava outro imóvel? Assim, uma casa nova sempre é bom. É que casa nova? Que casa nova é o que você tá falando? Peraí, você não gosta de casa nova, não? Não. Uma casa nova? Uma casa nova?